Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Se no trabalho ou fora dele a vida pede mais, faça o plano Unimed Fácil. E Vita Alimentais, com showroom e preços especiais na New Glossy. Hoje eu vou mostrar pra vocês a festa de nove anos da revista Magazine Ilustre, e no comando, a jornalista Dalva Costa. O evento aconteceu lá no buffet, Leila Maluf, e é pra lá que nós vamos agora. Roda aí. Essa festa de Dalva é uma festa que celebra nove anos de história, e você faz parte dessa história. Hoje ela fez uma homenagem a você. Me conta como foi essa parceria. Nós somos parceiros desde quando ela lançou a revista, há nove anos atrás. E eu sempre falei pra ela, você tá entrando num segmento bem competitivo. A revista é um segmento competitivo. Nós temos boas revistas na cidade. E eu falei pra ela, eu falei, a tua revista, ela vai se diferenciar pelo fato de ser uma revista diferente, de público-alvo diferente. E ela conseguiu conquistar o espaço dela. Você vai na casa dos amigos, você vê a revista, você vê que é distribuída em residência, na área comercial. E isso é muito interessante porque oferece o retorno pros anunciantes. Então, o meu cliente que anuncia na revista dela consegue visualizar esse retorno. Isso que é interessante. É você anunciar esperando o resultado, e o resultado que de fato acontece. O racional, né? O publicitário, quem faz marketing, é essencial pra otimizar isso, otimizar o investimento do cliente e saber exatamente o resultado, conseguir prever o resultado. Com certeza. O papel do publicitário é extremamente técnico, né? Nós temos que fazer a leitura do negócio do cliente, saber qual é o público-alvo que ele quer atingir, qual é o tipo de campanha que ele quer desenvolver. O nosso trabalho é técnico e nós temos que mostrar pro cliente qual o resultado que ele vai ter em determinada campanha, em determinado meio de comunicação que nós estaremos comprando essa mídia. E a festa hoje, a sua impressão? A Dalvinha, ela tem o público cativo dela, porque ela tem um carinho muito grande pelas pessoas. Independente do talento profissional que ela tem, ela cria uma amizade. O anunciante é amigo, se torna amigo dela. Isso é muito bacana. Aqui você vê pessoas que há anos, a gente acompanha a festa da Dalvinha, há anos acompanham ela em todas as festas. Isso é sinal de respeito, de carinho que as pessoas têm com ela e o que ela tem com as pessoas. Ao meu lado esse casal bonito, Pedro Nadar e Geisiane, conferindo a festa da Dalva. Eu sei que tem um conhecimento de mercado, mercado nacional, regional e internacional. Uma revista como essa traz a credibilidade que o leitor merece? Traz, ela traz a informação não só social, como política, econômica. Demonstra o processo econômico que Mato Grosso vive. Então, é um veículo de comunicação que mantém todos os níveis sociais informados e principalmente as pessoas que estão ligadas nesse ramo da revista Ilustre, que a Dalva vem aí nesses nove anos, cada ano crescendo mais na sua divulgação e na sua qualidade de produção. Dizendo pra você, Magazine Ilustre, o que tem de tão especial? Bom, primeiro a Dalvinha, como sempre, ela procura prestigiar os parceiros. Sempre a cada mês, a cada edição inovando, com parceiros novos, enfim, ganhando credibilidade. Essa festa, como todo ano a gente costuma prestigiar, é mais uma referência ao sucesso dela. Ela é uma pessoa muito carinhosa e acaba recebendo todo esse carinho, com o prestígio de pessoas assim como você. Com certeza, uma grande anfitriã, recebe muito bem. É uma festa divertida, descontraída, onde a gente vem mesmo pra relaxar um pouquinho e prestigiá-la. Antônio Carlos e Tati Parente, aqui na festa de Dalva, são parceiros. Dalva tá de parabéns? Tati, parabéns. Dalva é uma guerreira, é um exemplo de colunismo social, sério, independente, imparcial, acima de tudo. Ela é um exemplo pra toda a cidadania cuiabana e não tenho palavras pra dizer orgulho que eu tenho dessa mulher, dessa guerreira. E Tati, num mundo que a gente vê tanto problema, tanta violência, as pessoas cada vez mais sensacionalistas, como é bom a gente ter um veículo mais leve, que fala de coisa boa e que inspira as pessoas? Ah, com certeza. E a Dalva, ela é assim, né? Ela é muito tranquila, ela é muito séria, é amiga, como hoje poucas pessoas são. Então, é um prazer conviver com a Dalva e é um prazer ler a revista dela, participar dessa trajetória de nove anos. Nós fomos capa da revista dela, do nosso casamento. Então, a Dalva sempre está nos nossos melhores momentos. Ela é muito especial pra gente. Dalva, um beijo pra você, felicidades, parabéns. Agora eu vou falar de um apartamento fora de série, o mais exclusivo e sofisticado de Cuiabá. O edifício Glam, da Construtora Lopes, com apartamentos de 247 metros quadrados ou duplex de 291 metros quadrados. Ambos com quatro vagas de garagem. Você precisa conhecer o decorado na rua João Bento, travessa da Filinto Miller, duas ruas após o cartório do sétimo ofício em Cuiabá. Pra conhecer mais detalhes do edifício Glam, você acessa construtoralopes.com.br. O Glam é o residencial fora de série, com o luxo que você merece, localização privilegiada e lazer exclusivo. Visite o decorado, que vale a pena. No próximo bloco, nós continuamos ainda com a festa da Magazine Ilustre. Fica aí que voltamos rapidinho. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP. Hoje nós estamos mostrando a festa de nove anos da revista Magazine Ilustre, da jornalista Dalva Costa. Evento que aconteceu lá no buffet, Leila Maluf. Roda aí. E aí vem a ele, sabe o meu velho, resolveu seus problemas e a situação. E no dia pra noite fiquei rico, tô na brilha, tô no livro, tô andando igual pássaro. Fernando Martins, ortodontista, Luciana Gonçalves Martins, empresária. E essa festa hoje da revista Magazine Ilustre, vocês como parceiros acreditam na marca? Acreditamos sempre. Nossa parceria já é antiga. A gente tá sempre muito feliz com as coisas que a Dalva propõe pra gente. Acreditamos muito no sucesso dela. E ela tá de parabéns pela festa, festa linda. Mas uma vez aumentando a credibilidade que tudo que ela pega pra fazer, ela faz com muito bom gosto, muito capricho. Tá de parabéns. E como é gostoso vir em festa, né? Encontrar amigos, sair um pouquinho do corre-corre do dia-a-dia. Ah não, é muito bom sim, né? E vir prestigiar a Dalva é mais que um prazer, né? É uma pessoa espetacular, um profissionalismo incrível. Então é muito bom a gente tá prestigiando ela nesse momento. Fernando, me conta de novidades. Você, como ortodontista, tem todo um estudo muito técnico, muito apurado, muita sensibilidade. E realmente o mercado da saúde, especialmente nessa área, só cresce, né? Hoje as pessoas estão muito mais conscientes da importância desse segmento. É, hoje em dia a estética ela é muito valorizada. Todo mundo quer ter um sorriso que é sinal de saúde e é um cartão de visita hoje pro sucesso, é ter um sorriso bonito. Pode ir lá que a gente dá um jeito com todo capricho. É, buscamos sempre fazer uma coisa, um tratamento de excelência, buscar um padrão de qualidade altíssimo pra sempre ter esse carinho que a gente tem aqui em Cuiabá e que abraçou a gente. Luciana, você é empresária, agora mudou de segmento e vem novidades por aí? Ah, vem, vem novidades na inauguração da extensão do Shopping Cuiabeiras. Eu tô trazendo uma marca chamada Stroke, bem bacana, a proposta dela é uma roupa feminina que veste mulher mais madura, atualizada, com os tecidos bem contemporâneos, bem praiano. Então é assim, bem legal a franquia e eu conto com vocês lá, né? Quando que vai ser? A inauguração? É, final de novembro, começo de dezembro. Você vai estar com barrigão. Vamos, vamos estar, né? Vamos estar, a gente se encontra então na próxima festa que vai ser a inauguração. Tá jóia, combinado. Davi Cardoso Júnior, nos encontramos num concurso de Miss, né? Pouco tempo atrás, agora mais uma vez na festa de nove anos da revista Magazine Ilustre. E eu me lembro que naquele concurso, a Dalva falou, nossa, como esse moço é bom, né? Que mestre de cerimônia, de excelência, ela ficou encantada com você. Aí quando ela me disse da festa, o senhor vem apresentar, eu falei, ó, boa escolha. Pra você também é uma emoção? É, como sempre, estar aqui no Mato Grosso é uma emoção. Eu venho, acho que nos últimos dez anos, eu tenho vindo em média três, quatro vezes por ano pra cá. É sinal que tem dado certo, né? Eu acho que esse casamento tem dado certo e a Dalva é uma querida, é muito simpática. Eu falei pra ela ontem, sem fazer média nenhuma, ela é a pessoa, de todas as pessoas que eu já trabalhei na minha vida inteira, a pessoa mais correta. Ela é muito correta, adiantada em tudo, pagamento adiantado, passagem é comprada com três meses de antecedência. Sabe, uma mulher muito certa. Guerreira, né? Guerreira. Mas aí que tá, o mundo é muito perfeito, né? É muito justo, né? É por isso que a revista dela é um sucesso, não tem como não ser, porque vem do berço, né? A pessoa já é um sucesso, o dono da revista já é um sucesso. E assim, me chama a atenção a forma como você conduz a cerimônia com muita propriedade, muita segurança. E mesmo quando acontece algo, você consegue improvisar, mas sem demonstrar improviso. Afinal, é toda essa carreira artística que te traz essa bagagem. Obrigado, vindo de você, um elogio maravilhoso. Eu acho que sim. Eu não sei o que é, eu não fico nervoso com nada. Mas não é nada em lugar nenhum. Em lugar nenhum, assim, ah... Nem cantando, nem atuando, nem fazendo rir. Ah, cantando menos ainda. Eu tô lançando meu CD gospel agora. Acho que o único momento que eu fiquei nervoso na minha vida foi a primeira vez que eu subi ao altar pra fazer um louvor a Deus. Porque tinham só 50 pessoas, mas é uma responsabilidade muito grande. Você tá falando com a alma das pessoas. Ah, é muito mais profundo, né? É, e é uma coisa muito verdadeira minha. Eu sou evangélico há cinco anos, sou convertido. E eu tive um livramento no começo do ano e me tornei realmente um cantor gospel. A minha carreira está 100% dedicada a esse trabalho. Que eu vou até mostrar pra você aqui, que eu sou rápida. Tá aqui, ó. Ele é o rei, Davi Cardoso Júnior. Esse é o CD promocional, lógico. Eu tenho o CD normal. Inclusive, isso aqui eu vou deixar de presente pra você, Ana. Nossa, muito obrigada. Porque eu sou católica, mas nós somos cristãos. Então, pra mim, é um presente maravilhoso. Você falou tudo. Você é católica, mas eu tô falando que ele é o rei, ele é Jesus Cristo. É o mesmo Jesus seu. É o mesmo Deus o nosso. Como a gente precisa nesse mundo, né? E como a gente, quando vem numa festa de falar coisa boa, a gente sente a presença do que é bom. Com certeza. E o mundo tá precisando, né, Ana? O mundo tá ficando muito pervertido, muita baixaria. Ah, Davi agora quer virar santo. Eu não quero virar nada. Ana, eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui meio santo, sempre fui meio certinho. Sempre fui muito certo com as minhas coisas. E eu simplesmente agora eu quero usar o meu dom que eu tenho. Que é isso que você falou, que é de saber ser um artista, de saber lidar com o público. E louvar a Deus, é só isso. Parabéns, muito sucesso. E que prazer ter você aqui. Que venha apresentar um show desse pra nós. A hora que vocês quiserem. O prazer é sempre meu. Obrigado, Ana. Mais uma vez te encontrar. Essa mulher é cada vez mais linda. Obrigado. E amanhã nós vamos continuar mostrando mais um pouquinho da festa de nove anos da revista Magazine Ilustre, da nossa querida jornalista Dalva Costa. O VIP fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Olá, meus amigos. Eu sou o Davi Cardoso Júnior, cantor. E você sabe, quem é VIP, passa por aqui. E você sabe, quem é VIP, passa por aqui. E você sabe, quem é VIP, passa por aqui.